Gosto de usar nativos, mas às vezes fica bem monótono fazer beats usando os mesmos timbres. Quando eu tentava, quando eu fazia beat com os nativos, eu tentava o máximo usar efeitos pra diferenciar os timbres, tá ligado? Isso é uma coisa que você pode fazer, tipo, se eu usar só o preset que tá lá, lógico que isso aí uma hora vai voar, tá ligado? Então busca usar o grass beat, o effector, isso tudo vai ajudar o seu som a dar um up, beleza? Então rapaziada, basicamente isso. Quando você tá usando um timbre nativo, você vai usar um preset, você coloca o effector, coloca o grass beat, tudo isso vai ajudar. Às vezes até um reverb acaba diferenciando mais. Agora minha dica, se você já tá enjoado desses bagulhos de usar nativo, o que é que custa, mano? Você buscar no YouTube, na internet, o Google tá aí pra isso, plugins gratuitos que são de alta qualidade. Se você buscar free plugins 2020, free VST plugins 2020, qualquer plataforma dessa, Google, YouTube, você vai achar uma lista de plugins muito bons que você pode tá usando aí gratuito, não precisa pagar. Tem algumas empresas que disponibilizam plugins gratuitos mesmo, rapaziada. Tem a Isotope que disponibiliza alguns, a Waves eu acho que disponibiliza também. Então basta vocês testarem aí e baixarem a versão gratuita, não vai interferir em nada, só vai acrescentar na sua produção, beleza? Então é isso, vai a minha dica pra quem quer usar gratuito aí, ou tá enjoado de nativo, usa gratuito ou bota efeito, beleza?